Alô, meu Deus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Amém. 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 é que ela é a mesma joia, velha com alegriação em sua presença. C'est-ce que nós venimos esse dia? Rioscer com a vida mais grande de sua marcha espécie, Bénie. Bénie nos nossos filhos que estão aqui, dizendo que vão rioscer sua glória esse dia. Bénie, assistante, assistante, Bénie e os musicais. Bénie, également, nosso serviteur, Maisolama, Emmanuel, que vão nos produzir. Ce soir, nós reclamamos da sede de presença, car nós vamos ir pertinemment, nós vamos ir a fazer a sede. Bénie, essa atividade, especialmente o grupo ambassadeiro, Bénie, Sedeiro, e Bénie, FAC+, todos e todos eles, que contribuem de uma forma especial, para que nós vamos ir aqui, para que nós vamos ir aqui, para que nós vamos ir aqui, para que nós vamos isteres para ganharmos, para poder assistir a esse enorme evento, esse grande concert spirituoso, organizado por um grupo ambassadeiro, que é um grande existente. Então, ele você consiga a rioscer o clave de nosso salvador com ele. Por conta, se não é eu que sou o animador de este programa Eu invito Maestro Lavar Emanuel A venir me reunir Para você introduzir o programa Suce, eu vou pedir de vôo Aplausos, se você quiser Aplausos muito forte para nós Maestro Lavar Emanuel Maestro Lavar Emanuel Animador do Instituto de la Rádio De Valer Ainsi, boa noite E aplausos Madame, Messieurs, bonsoir 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 Nous sommes très contents Ce soir d'être là A l'occasion de l'anniversaire Du groupe combattant Du groupe ambassadeur Ambassadeur qui fête Qui fête ce soir Aujourd'hui c'est Vétan Vétan d'existence Être que n'est c'est quelque chose Mais exister c'est toujours quelque chose Mais nous sommes là ce soir Pour renoucer l'éclat De cet anniversaire Pour renoucer l'éclat De cette festivité D'anniversaire Déjà nous disons merci A notre Dieu Merci Parce que L'architecte de l'univers Nous a permis D'être là ce soir Parce que Il y a plein de monde Pendant Ceux-là Qui passaient de vie Après pas Mais nous-mêmes Assoya nous-là Soyons grâce Ou même Kila Assoya Son autre grâce Ou même Kila Assoya Son privilège en plus Ou même Kila Assoya Son occasion en plus Ou même Kila Assoya Soyons Ok Ou même Kila Assoya Son autre avantage Mais pour avantage ça Parce que Nous c'est Nous c'est Être humain C'est pas être humain Par hasard C'est parce que Pour Dieu crée nous D'accord pour qui S'il s'il crée nous Puisque Kila Assoya Nous là C'est pas C'est pas juste Pour faire peut-être Nos plaisirs Mais nous venons là C'est juste pour Bah Pour Dieu croire Et pour permettre A ce groupe là Capaboué Que quelqu'un Qui a assisté Nan existence 20 ans d'existence 20 ans Ou même Kila Assoya Enkou une fois Nous mende Pour applaudir Tètou Applaudir Tètou Applaudir Tètou De pour remettre Tètou Applaudir Tètou 2 tè applaudir 3 tè applaudir 2 tè applaudir An nou applaudir Tètou An nou applaudir Tètou Ok Avant nous démarrer Nous mende Avec Groupe Yo Yo Capable Faire rentrer Où nous S'il vous plaît Merci Merci Les groupes Sont priés De bien vouloir Pénétrer la salle Nous sommes A l'église Apostolique Évangélique Dérihogat 20e anniversaire Du groupe Ambassadeur Merci Merci Nous allons Demarrer avec En attendant Les groupes Nous parviennent Ici On attend L'arrivée Des groupes Les groupes A l'église S'il vous plaît A l'église A l'église S'il vous plaît Avancez S'il vous plaît Bien avant de Tiver le rideau De ce grand spectre Là de ce soir Merci à vous même Qui d'accord Avec participation Pour qu'on va Entrer Dans Manifestation Ça Manifestation D'anniversaire Merci Nous allons Demarrer avec Le groupe Le groupe Fétant Le groupe Fétant Merci 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 Continue Merci Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aplausos Aplausos Quatro Quatro Can Que Quatro 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 Amém. Amém. Est-ce que vous... Ok. Ok. Merci. On va écouter la première note musicale avec le groupe ambassadeur. Le groupe ambassadeur. Faites jeudi à vêtants. Faites jeudi à vêtants. Malheureusement pas dégâts son nom. Fi 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 fi. Pas dégâts son nom. Faites. Ne répète pas mon nom. Faites-vous. 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 Aleluia! 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 Música 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 Deu morceão, duu morceão Nokou Adonairi decidiu Mora nós jogou ne se lembrar Mora joguinha Mora joguinha Toda por que jogou ne se lembrar Vamos lá A gente vai após A gente vai te lembrar A gente vai ter que ver A gente vai pôr Jesus, my name is J. Bresson J. C. Bresson, J. Bresson Ex-presidence de J. Bresson J. Bresson, J. Bresson Que oui est J. Bresson J. Bresson, J. Bresson J. Bresson J. Bresson e aí o 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